Olá, apaixonados pelo Mengão! Antes mesmo de entrarmos nas novidades, que tal deixar aquele like no vídeo? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe do nosso Clube do Coração. Agora, vamos ao que interessa, uma notícia que está movimentando o mundo do futebol, especialmente os corações rubro-negros. Fala-se muito sobre um possível retorno ao Flamengo de um meio-campista que teve sua formação nas bases do clube, marcando presença de 2014 a 2019. Durante esse período, ele brilhou conquistando dois títulos estaduais e a gloriosa Copa do Brasil na categoria Sub-17, em 2018. Numa recente coletiva de imprensa com o Flamengo, em meio ao calor das competições da Libertadores, Brasileirão e as futuras batalhas da próxima temporada, incluindo a Copa do Brasil, o técnico deixou claro que administrar 100% de foco em três frentes é uma tarefa hercúlea, principalmente considerando o desgaste físico e mental dos jogadores. Segundo informações trazidas pelo respeitado jornalista Vem Casagrande, em um vídeo postado recentemente no YouTube, foi destacado o desgaste visível em muitos jogadores, levando a possibilidade de dispensa de alguns para a próxima partida, como é o caso de Varela, que pode ficar de fora do confronto contra o Atlético Goianiense. Enquanto isso, nomes como Wesley também estão fora de combate, abrindo espaço para outros talentos, como Pedro, assumirem o protagonismo em campo. Everton Araújo surge como uma promissora opção para a lateral-direita. Entretanto, o que tem causado alvoroço entre os torcedores é o possível retorno de Renier ao Flamengo. Atualmente jogando pelo Frozinone, na Europa, o jovem meio-campista expressou seu desejo de voltar ao clube após uma experiência desafiadora no exterior. Em suas palavras, ele destaca que sua prioridade é consolidar sua carreira no velho continente, mas não esconde sua forte ligação com o Flamengo e o futebol brasileiro, enxergando um momento promissor para os jogadores brasileiros em terras estrangeiras. Renier, cujo brilhante trajeto no Flamengo começou nas categorias de base em 2014, sob a tutela de grandes técnicos, como Jorge Jesus, conquistou não só títulos, mas também a admiração da torcida rubro-negra. Após sua saída, ele passou por diversos clubes europeus, sendo especulado um possível retorno ao Mengão. E você, torcedor, como encara essa possibilidade? Gostaria de ver Renier vestindo novamente o manto sagrado do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça, deixe seu like no vídeo e confira também a playlist que deixamos abaixo. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Um abraço forte e saudações rubro-negras! E aí E aí